Os feirantes poderiam votar em uma das duas opções. Na primeira, todas as bancas, inclusive as que estavam na 44, voltam para a Praça do Trabalhador. Na outra, a opção é para que os feirantes, exceto os que estavam na 44, retornem para a praça com o novo sorteio de quadras. As duas propostas geraram dúvidas. Nós não entendíamos, eu voltei para permanecer do jeito que está aqui. Porque na realidade ninguém entendeu bem o que quis dizer a cédula, não. As obras na Praça do Trabalhador começaram em 2019. Os feirantes foram espalhados pelas ruas laterais e na 44. Com a liberação do trânsito da 44, as bancas voltaram a ser montadas na praça, mesmo antes dos pontos estarem definidos. A feira hippie tem hoje 6 mil bancas. Quem está lá há mais tempo diz que vai ser prejudicado caso haja um novo sorteio das bancas. Se você andar na feira de uma forma geral, aquele feirante que é antigo, aquele feirante, ele sabe a configuração da feira, sabe que está dentro daquilo que era pelo menos aproximado. Então você vai ver uma conformidade do feirante antigo conformando. Agora, porém, existem pessoas que não eram feirantes que estão brigando por um direito, um lugar que não é direito deles. Até os montadores se sentem perdidos. Não sei nem o que fazer. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, entendeu? Você sai daqui e fala, um colega procura, não, foi desse jeito que falou pra mim. Não, mas pra mim já foi desse jeito. A urna pra votação ficou disponível aqui na feira hippie até às 3 da tarde deste domingo. A apuração acontece no final da tarde desta segunda-feira. A bagunça que ficou mais ainda é por causa das pessoas oportunistas querendo pegar os pontos, querendo pegar... Aí aconteceu a bagunça triplicada. Aí teve essa votação que nós votamos pra arrumar, consertar. Vamos ver se vai consertar, né?